A oitava sessão extraordinária ocorrida na noite de 25 de outubro teve por finalidade a discussão e votação do projeto de lei ordinária pelo executivo número 30 que dispõe sobre o funcionamento dos estabelecimentos farmacêuticos. O projeto, lido durante a 15ª sessão ordinária no dia 5 de outubro e colocado para discussão na 16ª sessão do dia 19 de outubro, porém o vereador Gustavo Xavier solicitou o pedido de vista aprovado com voto contrário da vereadora Rosilda Campos Conte. Durante a votação houve manifestações favoráveis ao projeto por parte dos vereadores. Queria só falar um pouquinho desse projeto aí, andei pesquisando algumas informações, projeto muito bom, viável para a gente poder dar oportunidade a todas as farmácias de continuarem abertas. Só fazer uma colocação de uma resolução da Anvisa, num 44, sobre aferição em farmácias. Aferição que é olhar a pressão das pessoas. Não é um termo obrigatório, mas a gente sabe que as farmácias têm esse costume, pelo menos as locais vinham fazendo isso. E pedir para as farmácias que estarão de plantão, olhar com carinho. Elas não são obrigadas, mas é um serviço que vem emprestado desde muito tempo das farmácias. Eu acho que é muito viável, não só a pressão, também como a questão da própria febre. Aí uma criança chega na farmácia com febre, às vezes tem esse costume, o farmacêutico antigo, ele não é médico, mas tem essa questão. Também, uma segunda colocação só, não uma obrigatoriedade, no caso de ver a possibilidade também da farmácia estar aplicando a injeção, as que forem poder aplicar, porque também fala aqui, é na lei 13.021, no parágrafo 6, o funcionamento das farmácias. Então a gente pede, se é possível, que as farmácias que ficam de plantão, poder prestar esse serviço. Por quê? Acontece, já aconteceu comigo, da gente comprar, ir na farmácia com a receita médica, lógico, comprar um remédio, uma injeção e de lá não, você só faz a injeção no hospital. Alguns medicamentos sim, controlado, mas alguns não. Eu acho que até pelo bem da população, tem muita gente que não tem carro, vai na farmácia que está de plantão, às vezes não consegue subir na Santa Casa. Então a farmácia que puder prestar esse serviço, eu deixo aqui, senhor presidente, só uma sugestão, se houver essa possibilidade da farmácia poder prestar esse serviço. A lei fala que sim, não obriga, bem claro, não obriga, mas que preste esse serviço aí, a injeção que puder ser tomada na farmácia, para poder ser feita aí. E também, a última, que não é uma sugestão, é uma obrigatoriedade, da farmácia que tiver de plantão, ela ter um farmacêutico responsável. A gente não é fiscal, não é nada, mas que isso parte da fiscalização, que se fiscaliza, porque hoje em dia se pensa muito em vender, mas eu acho que tem que ter um, esse é o obrigatório, ter um farmacêutico responsável. Vou fazer a leitura aqui de algo que eu escrevi. Primeiramente, eu gostaria de dizer que foi muito oportuno o pedido de vista do Gustavo, porque deu tempo de a gente falar mais com a população, conversar mais, ouvir mais, para chegar a uma conclusão. Sobre o PL, que hoje será votado nessa casa, gostaria de dizer que observei vários prós e contras. Vamos aos contras. Me preocupei com uma possível derrocada de muitas farmácias tradicionais de nossa cidade, já que essas talvez não conseguirão fazer frente ao capitalismo predatório das grandes redes. Me preocupei com a evasão de divisas, não de caráter criminal, mas no sentido que nada mais é do que encher o bolso de milionários, bilionários, distantes daqui. Me preocupei com um futuro onde as grandes redes podem prevalecer, não sendo mais prestado os serviços que as farmácias tradicionais normalmente prestam, que o vereador Luiz muito bem pontuou. Por outro lado, o consumidor quer poder buscar o melhor preço, ter a certeza que encontrará de imediato o produto que procura, ter lojas abertas por mais tempo, entre outras coisas. Saiba que o meu voto é embasado em conversa ampla com a população e também com os proprietários de farmácias tradicionais dessa cidade. E o resultado desse debate e a formação do meu voto não foi fácil. Até aqui foi a vez que mais me aproximei de uma abstenção. Mas não tendo esse tipo de postura, portanto, que recaia sobre mim e sobre nós também a nossa decisão, que a minha hoje é de aprovar este projeto. Bom, senhor presidente, eu agradeço as palavras do Vinícius pelo respeito do nosso pedido de vista. Agradeço aos vereadores que aprovaram este pedido na última sessão. Eu acho que todos os vereadores que não estão tranquilamente favoráveis ou contrários a um projeto, que precisam estudar mais, que precisam conversar mais a respeito deste projeto, eles merecem uma oportunidade para poder estudar mais o projeto, tirar suas dúvidas e voltar com mais tranquilidade. Eu também conversei bastante com a população, conversei com farmacêuticos, e conversei com o jurídico também da prefeitura, com o Daniel. Eu tive uma conversa com ele para que ele me explicasse como que a prefeitura chegou neste projeto dessa forma, como que ele chegou em cada ponto deste projeto. Então, após as dúvidas esclarecidas, eu me sinto tranquilo para votar este projeto, e também quero ressaltar aqui a importância das colocações do Luizinho. Quando ele fala das farmácias mais tradicionais da cidade, que prestam um atendimento, um serviço diferenciado das grandes redes, isso é importante. A população, eu tenho certeza, que presta atenção nisso. A gente precisa aferir uma pressão para não dar uma medicação errada. Correto, Luizinho? O farmacêutico, muitas vezes, precisa dar uma atenção especial para alguma pessoa para poder dar uma orientação melhor. Orientar, vai direto lá para o pronto-socorro, ou então, calma, não precisa criar um pânico por causa dessa situação. Então, existem várias maneiras de se ter uma atitude em determinada situação. Então, os munícipes chegam lá nas farmácias, a gente sabe que quem está com dor, que está com algum problema, ele quer resolver logo esse problema. Então, com certeza, um farmacêutico de plantão, que vai dar uma orientação adequada para esse cidadão, vai poder aliviar um pouco essa ansiedade, esse sofrimento, e evitar transtornos maiores. Eu agradeço, Sr. Presidente. Obrigado. Anuncio, o projeto de lei pelo Executivo 30 de 24 de setembro de 2021, que dispõe sobre funcionamento dos estabelecimentos farmacêuticos e da outras providências, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Além desse projeto, foram lidos e votados os projetos de decreto legislativo, que conferem diploma de honra ao mérito às seguintes personalidades. A Sra. Sandra Regina Prando, Sr. José Gonçalves de Melo, José Antônio Prado, Fernando Henrique de Oliveira, Rodrigo Aurélio Rodrigues, Sérgio Jorge Fossa, Maurício Aparecido de Paulo, Sebastião Carlos Brandão Alvarenga, Sra. Tatiana Raposo Miranda, Jaime do Carmo, Dr. Nilo Pércio Paro, Elio Enay de Oliveira Barbosa, José Serapeão Filho, João Batista Pérez, Marcos Aurélio de Carvalho Compre, Lídia Maria Logato dos Santos, Leandro de Cássio Ponte Fernandes, e a Sra. Josiane Valim Dias. A sessão solene de entrega do mérito legislativo está prevista para acontecer no dia 3 de dezembro, às 19h, no Plenário da Câmara Municipal, com a presença de público. Já a próxima sessão ordinária, definida pelo Calendário Anual da Câmara de Vereadores, acontece no dia 3 de novembro, quarta-feira, após o feriado de finados. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.